Meu nome é Eduardo Barazal Morales e eu sou do NIC-BR e eu vim aqui apresentar para vocês um pouco de um estudo que a gente fez sobre a implementação do IPv6 no OpenWRT sobre o aspecto de uma RFC que diz sobre os requerimentos básicos que um roteador domiciliar deve ter. Então, falar um pouco da motivação desse estudo, ele surgiu principalmente do projeto IPv6 que a gente tem lá no NIC-BR, que uma das coisas que a gente trabalha lá é com cursos de IPv6 para sistemas autônomos, para o governo, para empresas que são relacionadas à internet e quando a gente tem esse contato com os alunos, o que a gente percebe é que muitos deles acabam falando sobre as dificuldades na implementação de IPv6 e uma das principais dificuldades são o que? A última milha e nessa caso da última milha, o problema se reside aí nos roteadores domiciliares que muitos deles não tem a implementação de IPv6 correta ou falta alguma coisa ali para poder conseguir implementar o protocolo. E aí a gente sempre sugere tentar colocar o OpenWRT. Então, a gente sugeria tanto que era uma versão meio que open source de um roteador wireless e que era de fácil acesso e gratuito para os alunos implementarem nas suas redes. Só que a gente não tinha uma visão de como que estava a implementação do IPv6 nesse sistema operacional de roteadores. Então, a gente começou aí se baseando na RFC 7084 que fala aí dos IPv6 nesses roteadores domiciliares, que foi criado em novembro de 2013 com uma categoria de informacional. Ela não é uma obrigação ser implementada, mas ela tem um caráter informativo de bons requisitos que devem ser aplicados no roteador domiciliar em IPv6 e ele levanta aí 64 requisitos aí que devem ser aplicados. E aí para montar esse laboratório, às vezes só porque entender a RFC é um pouco complicada, a gente aí meio que montou uma metodologia baseada em algumas máquinas. Então, a gente montou o experimento utilizando máquinas Linux, utilizando o próprio OpenWRT e utilizando aí para um provedor uma versão aí, o microtec de roteador aí para provedor. Então, a gente queria mostrar uma maneira de como as pessoas pudessem reproduzir esse teste em outros casos aí com outros roteadores. E aí a gente escolheu trabalhar com OpenWRT justamente aí para ser uma opção acessível a diversos sistemas autônomos poderem aplicar nos seus roteadores domiciliares. E aí a gente criou três topologias. A primeira topologia é uma topologia básica que deve acontecer na internet. Então, a gente tem ali um host IPv6, vai ter o roteador domiciliar e vamos ter o servidor, o roteador microtec que seria ali do nosso ISP, do provedor. Só que a gente colocou uma bridge, um Linux, para o quê? Para poder esnifar os pacotes para ver se tudo estava sendo correto, se todos os pacotes que estavam aplicados de um lado estavam trafegando-os até o outro e se tinha aí alguma inconsistência. Só que nessa topologia básica, às vezes a implementação aí, por exemplo, de um roteador do provedor poderia influenciar ou ele não teria aí todos os requisitos. Aí a gente criou a topologia 2, que é para o quê? A gente conseguir isolar um pouco o teste, não dependendo ali de um roteador, que no caso a gente escolheu o microtec, mas a gente conseguisse aí testar. E também fizemos isolamento na parte aí dentro da casa de uma residência, que é o caso aí da topologia 3, que a gente está trabalhando com o host, o PV6 e somente o roteador. E basicamente a gente trabalhou simplesmente configurando e analisando as configurações, as respostas nas máquinas e observando ou principalmente snifando a range. No caso aí a gente utiliza o Wireshark, o programa. Então, a gente começou analisando todos os requisitos da RFC e no começo ele começa trabalhando com os requisitos gerais. E aí a gente fez ali 5 testes e ele acabou falhando em um. Aqui eu vou detalhar só os que foram problemáticos, mas entenda que o contexto foi criar uma metodologia para todos os testes darem certo. Então, por falta de tempo aqui eu vou só focar nos que deram errado, explicar também qual foi o problema no OpenWRT e como que a gente fez esse teste. Então, o G1 lá que a gente falou que deu problema, que falhou, o roteador, ele deveria se tratar como um nó IPV6, também seguindo uma outra RFC. Nesse teste, a gente até, apesar de ser um primeiro teste da RFC, a gente deixou ele por último. Por quê? Porque na medida que você vai fazendo todos os testes mais específicos, se ele for falhando, logo você vai acabar percebendo que ele não vai conseguir atuar como um nó IPV6. E uma das coisas que a gente conseguiu observar que ele falhou foi justamente na hora que ele estava trabalhando com a detecção de endereços duplicados, principalmente para o endereço de link local, que é aquele FE80 que toda máquina deve ter. Então, no momento que ele adiciona o FE80, alguns ele testa se está utilizando na rede e outros não. Então, nesse momento, a gente conseguiu ver que requisito não estava sendo bem preenchido. E foi observando através de Sniffer, no caso o WaterShark, observando os pacotes para ver se ele estava realizando esse procedimento de Duplicate Address Detection. Depois, a gente olhou lá pelo lado da UAN, o lado do provedor, e a gente observou também que teve problemas. E o problema que a gente encontrou foi justamente o problema anterior que eu comentei, falando aí da detecção de endereços duplicados, desse procedimento que aconteceu aí nos endereços de link local. O que acontece no OpenWRT é que ele gera dois endereços de link local. Um ele acaba testando para ver se tem algum duplicado na rede, e o outro ele acaba utilizando para fazer o procedimento de Router Solicitation. E se você for dar uma olhada aí no requisito, ele deve utilizar... Opa, acho que apareceu alguma coisa aí. Tem que tirar aí. Então, nessa mensagem Router Solicitation, ele deveria ter utilizado o endereço que ele testou para ver se tem duplicado. Mas não é isso que acontece. Ele tem o endereço duplicado e... Pode acertar? Não deixa. Mas é isso que aconteceu. Então, a gente acabou sniffando a rede do lado da UAM. Acabamos identificando que ele fez a detecção de endereço duplicado, mas as mensagens de solicitação de roteador para que ele aparecesse ainda estavam aparecendo alguns problemas, devido a ele utilizar outro link local address. Obrigado. Seguindo aí os testes, na hora que a gente está vendo os requisitos de link layer do lado da UAM, que é testes para ver se ele está funcionando com o PPP, os protocolos de camada 2, todos deram certo. Quando a gente foi analisar nos requisitos de endereços que foram alocados na UAM, a gente também achou um problema. Mas percebam que a maioria ele está funcionando e a gente acha assim alguns pequenos problemas. Então, seguindo aí, na hora que a gente está olhando o roteador, ele tem aí uma opção de desligar o DHCP V6. E quando você desliga essa opção do DHCP V6, ele deixa de atuar como RFC. Então, o que a gente fez? A gente montou lá a topologia, a gente fez para ele, no caso ali, o nosso provedor, mandar mensagens router advertisement, setando uma flag que ele deveria obrigar o cliente, no caso o roteador, o OpenWRT, atuar como um DHCP client e pedir um endereço. E o que a gente fez? A gente desligou essa opção, porque o cliente tem essa opção até via através da interface gráfica. E quando você desabilita o DHCP no OpenWRT, ele deixa de operar como a RFC exige. Com requisitos aí de prefix delegation, de delegação de prefixos, que é feito também com o DHCP. O que ele acabou falhando? Na verdade, ele conseguiu implementar uma dica que ele pode pedir de endereço IPv6, de prefixo que ele pode pedir. Então, o OpenWRT, ele pode sugerir ali, querer ganhar um barra e 63, um barra 62. E, nesse caso, ele também permite pedir prefixos muito menores. No caso, um barra 65, um barra 66. Só que, para quem sabe aí, questão de delegação de prefixo, ele tem que ser possível de dividir, pelo menos em barras 64, para ele conseguir distribuir nas interfaces. No momento que você permite pedir barras menores, como barra 65, isso aí acaba travando. Então, nesse caso, ele também falhou. Então, mais uma vez, a gente foi configurando, foi sniffando e foi vendo que as mensagens estavam saindo com esses erros. do lado aí da LAN, que agora a gente já passou de trabalhar do lado do provedor, a gente começa a trabalhar mais do lado dentro da casa do cliente. E aí a gente vê dois erros relacionados à questão de endereços que transformam uma rede privada. E aí a gente vê que nesses dois requisitos, o problema é que ele não conseguiu filtrar uma rede privada, ele consegue distribuir endereços privados, porém, ele acaba extrapolando os pacotes, ele deixa passar de uma rede privada para uma rede pública. Então, ele joga da LAN para a WAN, ele não acaba observando os pacotes para ver a questão de endereço de origem e endereço de destino. E outra coisa é que, mesmo se você configurar só no roteador endereços privados, no caso, esse, os ULAS, o Unique Local Address, você consegue se anunciar como um roteador default, o que ele não deveria fazer, afinal, ele só está trabalhando com endereços privados. Então, ele não tem ali, teoricamente, uma saída para a internet. Só que também, o OpenWRT, ele acaba quebrando esses conceitos, permitindo muitas coisas para os clientes. E tem uma opção lá que permite ele se anunciar sempre como um roteador default. Então, mesmo que ele esteja só trabalhando com endereços privados, ele consegue se anunciar e obrigar com que todo mundo na casa trafegue por ele. Então, mais uma vez, a gente aí acabou colocando o Sniffer e vimos as mensagens ali de Router Advertisement, vimos ali os pacotes de Router Lifetime maiores do que zero trafegando na rede, mesmo quando a gente só configurou os endereços Zula. Outros requisitos aí do lado da LAN, a gente vê ali que foram três erros, mas, se você for ver, esse erro também acarreta aí provavelmente de uma implementação que deu problema no erro anterior que a gente comentou. Que ele consegue se anunciar como roteador default mesmo quando ele não tem prefixos configurados ou delegados. Então, seja endereços privados, seja não tendo endereços configurados, ele ainda consegue se anunciar como roteador default devido a essa opção que o próprio cliente pode marcar de maneira muito fácil para conseguir pegar todo o tráfego. Outra coisa que a gente tem que ver também é a questão do DHCP. Mesmo considerando aí o fato do DHCP não esteja configurado, ele não consegue mandar uma mensagem para a LAN de router de vertais antes falando assim não configure via DHCP v6 afinal eu não tenho essa opção configurada no OpenWrt. Então, ele sempre acaba mandando de uma maneira comum, sempre setando para que o cliente deva pegar todas as informações. Então, são erros pequenos de implementação mas a gente acaba descobrindo somente quando a gente começa a olhar os pacotes que estão trafegando na rede. Depois disso, também envolvendo aí a questão do DHCP, ele tem problemas também na hora de pegar requisitos que ele recebe da One e jogar na LAN. Então, para jogar do provedor para dentro da casa. Esses requisitos na hora que ele vai dar um forward na hora que ele vai passar para frente algumas opções ele consegue retransmitir porém outras não. então, a gente considerando que ele falhou nesse teste também. Com relação a técnicas de transição, o OpenWRT ele não vem por default na instalação geral com as técnicas de transição. Você precisa instalar os pacotes adicionais e aí a gente está tendo que instalar também o do 6RD para fazer os testes. E na questão do 6RD ele consegue operar com essa técnica de transição. O problema acontece na hora que ele está no momento de trabalhar tanto com a técnica de transição como com o IPv6 nativo que é o momento que faz uma migração de rede. Então, por exemplo que você não tem um endereço IPv6 nativo o seu provedor está trabalhando com essa técnica de transição e no momento seu provedor decide mudar isso ele decide trabalhar com o IPv6 nativo. Para fazer uma migração suave teoricamente o roteador domiciliar ele deve trabalhar com os dois de maneira que eles coexistam e não atrapalha o funcionamento. Só que no momento que você sobe as duas interfaces e aí a gente faz mais alguns testes por exemplo de ping para ver como que os pacotes estão trafegando seja pela interface do 6RD ou seja pela interface de WAN com o IPv6 nativo colocando diversos endereços o OpenWRT você acaba vendo que vocês nifrando dos dois lados tanto da WAN quanto da LAN os pacotes acabam não passando quando deveriam eles acabam se perdendo aí nessa dupla interface então esse momento aí de migração o OpenWRT ele não está bem configurado mas ele está configurado para trabalhar com 6RD então aí os dois erros foram relacionados a estar com as duas interfaces operando em conjunto e aí ele começa a perder pacotes e aí você acaba vendo que de um lado você manda o pacote e do outro lado não chega então sempre ali snifando os dois lados para ver se estava tudo funcionando corretamente e depois disso tem outra técnica de transição que é o DS Lite que também falhou também num requisito que você quer trabalhar com o IPv4 no ativo então você está com o DS Lite e você começa a configurar o IPv4 na interface de One e no momento que você faz isso você deveria parar de usar a técnica de transição só que a gente vê também que ele não consegue fazer essa essa troca de interfaces aí do DS Lite para o nativo então ele não desabilita ele acaba operando com os dois e também acaba se perdendo nos pacotes e aí a gente acaba observando através de comandos pings para ver se realmente o pacote está trafegando de um lado para o outro então teve também dentro dessa RFC alguns requisitos de segurança que não foram testados até porque eles não são mandatórios eles não são uma obrigação eles são todas regras should então até para você dizer que funcionou ou não funcionou depende muito da implementação porque ele não tem obrigação de colocar todos esses requisitos mas está lá os requisitos que relacionam com outra RFC só falando de seguros de coisas de segurança dentro dos roteadores domiciliares tá creio eu como participei do IETF lá na na Argentina eles já estavam começando a pensar em rediscutir essas RFCs de caráter informacional tanto para nós IPVCs e outros mais que falam aí de requisitos básicos eles devam aí também começar a mexer nesse daqui de roteadores então pelo que eu já vi de discussão anterior parece que é o caminho até por exemplo nessa questão de segurança provavelmente ele deixa de ser alguma coisa que seja should começa a se tornar must em devidos casos então creio que isso daí vai mudar com relação ao tempo e o que a gente chega de conclusão até para os nossos alunos é que o OpenWRT ele consegue trabalhar bem com IPv6 para coisas assim bem básicas quando você precisa de alguma aplicação que dependa um pouquinho mais algum desses erros ali pode prejudicar o funcionamento então tem que tomar cuidado e a ideia é que com esse primeiro estudo que a gente fez em cima do OpenWRT a gente consiga expandir esses estudos para outros fabricantes até para outros que queiram utilizar a mesma metodologia que a gente mandou aqui para o LACNIC se quiser pode pedir para a gente a gente mostra como foi feito todos os testes e você consegue replicar então a ideia é replicar isso daí em outros fabricantes até para conseguir fazer um comparativo e mostrar como que está realmente a implantação de IPv6 nesses roteadores domiciliares e por fim como a gente agora já tem as ideias do que funcionou e não funcionou no OpenWRT a gente pretende entrar em contato com a comunidade e avisar sobre o que deve ser melhorado nas próximas revisões do projeto era isso que eu tinha para falar sobre o projeto que a gente fez lá e é isso Nicolai 十分 34 à a a b a a a a a a Obrigada.